O programa de hoje vai falar sobre o Papa Francisco, o argentino de 76 anos, que no mês de março foi eleito para substituir o agora Papa Emérito Bento XVI, que de forma surpreendente, renunciou em fevereiro. Para isto vamos conversar com o padre Ednei Batista, teólogo e filósofo. O padre Ednei é um dos principais nomes da religião católica em Jacareí. Aos 42 anos, foi ordenado padre a mais de 10. Na entrevista de hoje, gravada na Câmara Municipal, ele vai falar sobre os desafios de Francisco, primeiro sul-americano e também jesuíta, a ocupar a cadeira que um dia foi de São Pedro. Quais são os rumos da igreja católica? Por que Bento XVI renunciou? Quais os motivos que levaram o conclave a eleger um padre da América do Sul para comandar a igreja? Este e outros temas polêmicos, como o uso de preservativos, o aborto e o casamento homossexual, vão ser abordados a partir de agora com o padre Ednei Batista. Bom, padre Ednei, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Vamos começar então falando sobre a ida do Bispo Moacir, que saiu agora da região. Fala um pouquinho sobre qual foi o legado que ele deixou aqui e fala um pouquinho sobre isso. Certo. Dom Moacir Silva, ele foi Bispo de São José dos Campos por mais de oito anos e ele nasceu aqui na nossa região, né? Foi criado aqui, aqui ele se formou, aqui ele exerceu o ministério dele de padre e depois foi nomeado Bispo e realizou um trabalho aqui conosco durante esse período. O meu destaque para o legado de Dom Moacir é assim, de um homem simples, um homem muito fiel àquilo que a igreja pede, um homem muito dedicado à vida de oração, muito comprometido realmente com a proposta da igreja, né? E ele fez um trabalho bom. Com certeza, não podemos dizer que seja um homem carismático, um grande comunicador, né? Mas cada um tem o seu jeito. Mas ele fez um trabalho bom, né? E agora nos deixou para ser o Arcebispo de Ribeirão Preto, né? E por esses dias está assumindo então a Arquidiocese de Ribeirão Preto. Isso é até, de certa forma, uma promoção, porque ele se tornou o Arcebispo, que é um responsável por uma região, por um grupo de dioceses. Então eu creio que isso seja o sinal de que ele fez um bom trabalho e foi dada uma maior responsabilidade para ele por causa disso. E agora, mudando um pouquinho de assunto, o senhor como um dos principais nomes aqui da Jacarei região, nesse setor católico, a gente vai abordar alguns pontos que, especialmente no Brasil, vão acontecer, como a Jornada Mundial da Juventude, a Campanha da Fraternidade. Mas vamos começar falando do novo Papa, o Papa Francisco. Particularmente para o senhor, como é que soou a notícia da renúncia do Papa, agora Papa é mérito, Bento XVI. Como é que foi para o senhor receber essa notícia? É como para todo mundo, foi uma surpresa, né? Não era alguma coisa que a gente pensava que fosse acontecer. Mas soou para mim de uma maneira muito positiva. Eu acho que o Papa Bento, ele fechou o pontificado dele, assim, com chave de ouro, com um gesto de humildade, com uma compreensão, assim, muito bonita do que seja o serviço na igreja. Na igreja, nós somos chamados a servir, nos colocamos à disposição por um tempo, e quando não estamos mais em condições, quando não é mais necessário o nosso trabalho, então nós damos o lugar para outro, né? E assim deveria ser para todo mundo, porque todos somos iguais diante de Deus. Há uma missão, que é ser santos, que é seguir Jesus Cristo, e desta forma nós nos colocamos a serviço dos outros, nas diversas funções, nos diversos cargos. Desde o Papa, até o coordenador de uma pastoral, até a pessoa que varre a igreja, a pessoa que dá catequese em uma comunidade. E quando a gente já não está mais em condições, e quando isso está se tornando um peso para nós, nós temos que ter a coragem de dizer, outro pode fazer, quem sabe fazer até melhor do que eu, né? E eu posso continuar a minha missão de ser cristão de uma outra forma. Eu acho que foi isso que passou dentro do coração do pensamento do Papa Bento XVI, e, como eu disse, eu fiquei encantado com a decisão dele, e eu acho que ele realmente fez um gesto muito bonito de humildade, de confiança em Deus e de sabedoria. Poderia ser chamado de um gesto de ousadia também, da parte dele? Eu acho que sim, né? Até porque nos nossos tempos as pessoas são muito apegadas ao poder, né? Nós vemos aí alguns líderes políticos que não querem realmente deixar o poder, deixar o cargo, já não estão mais dando conta, às vezes por questão da idade, por questão de saúde, porque já exerceram isso por muito tempo também, não tem muita coisa nova a apresentar, mas não querem soltar o poder. E o Papa mostrou que não é por aí, né? Eu acho que é possível você viver muito bem de uma outra forma. Então, foi ousado, sim, o gesto dele, e, como eu diria em outros tempos, eu tiro o chapéu para ele por causa disso. E essa maneira dele de agora se recolher, procurar não se meter nas novas funções do novo Papa, isso aí também é uma coisa normal? Ah, com certeza, né? Eu acho que quando você ocupa uma função e depois você dá o lugar para uma outra pessoa, você fica na sua, fica tranquilo, né? Até para que as pessoas não tenham em você uma referência que você já não é mais. E é uma tendência, né? Um líder, ele marca as pessoas, e aí quando ele já não mais está naquela função, as pessoas ainda se reportam a ele, sobretudo quando o seu sucessor não faz as coisas como ele fazia. Então, ah, mas que saudade, que o seu jeito era bom. Então, acho que ele foi muito sábio em tomar essa decisão de se recolher e continua a missão dele rezando pela igreja, se sacrificando até pela comunidade cristã. Nesses quase oito anos em que ele foi Papa, a Igreja Católica sofreu vários tipos de denúncia, do Banco do Vaticano, teve polêmicas como lidar com o casamento homossexual, aborto. Isso foi desgastando, na sua opinião, o Papa Bento XVI? Ou uma coisa que não tem nada a ver com a outra? Ele não renunciou também por causa disso? Eu não acredito que seja por causa disso. Ele deixou muito claro no seu pronunciamento de renúncia que é porque as suas forças físicas e psicológicas já não estavam mais à altura daquilo que a Igreja precisava. Então, não creio que seja isso, até porque, em outros tempos, a Igreja também sofreu problemas, ataques. Isso é muito mais visível para nós hoje, por conta dos meios de comunicação que colocam isso às claras. Mas, em todos os tempos, houve escândalos, houve dificuldades, e talvez até maiores do que esses. Aqueles Papas que viveram no período de guerra, com certeza eles enfrentaram até muito mais dificuldade do que os atuais. E, no entanto, não renunciaram. Mas eu acho que, talvez em outra condição física, com outra idade, ele não renunciaria. Mas, nessas condições, ele renunciou. Mas não creio que seja por isso. E depois, algumas coisas fazem parte da caminhada da história. Algumas coisas, a Igreja não vai mudar mesmo. Por exemplo, você colocou aí o caso do casamento homossexual. A Igreja não vai mudar isso. Não é porque a sociedade aceita e criou leis para isso, e aprova isso, que a Igreja vai mudar. Isso, para a Igreja, nunca vai ser mudado. O escândalo lá no Banco do Vaticano, e outros problemas que houve dentro do Vaticano, fazem parte da realidade humana. Porque, onde tem o ser humano, pode haver falhas. Então, isso, para o Papa, não é algo estranho. E, com certeza, ele teria caminhos para encaminhar tudo isso. E o novo Papa não está isento de ter essas mesmas dificuldades. E o que o Papa Francisco pode aproveitar, nesses oito anos, o Papa Bento? O que ele pode dar continuidade? Ou o que ele pode mesmo aproveitar? Eu diria que o Papa Bento, ele retomou um pouco daquilo que, vamos dizer assim, sejam os alicerces da fé. Ele esteve muito preocupado em fundamentar a fé, porque o nosso tempo apresenta a fé de uma maneira muito fluida, muito light, como se diz. E ele quis, não, uma coisa séria, uma coisa comprometida. Então, eu vejo no Papa Francisco um homem também fiel. Mas, ao mesmo tempo, um homem carismático, um homem aberto, um homem simpático. O que o Bento XVI não era, não por maldade dele, mas pelo seu estilo, até por ser europeu, por ser alemão, pela formação que teve. Já o Papa Francisco, não. Ele é um homem muito aberto, muito popular. E já era assim também antes. Então, eu acho que a solidez, a firmeza de Bento XVI, aliada a esse carisma de Francisco, vão trazer, assim, muita coisa boa para a Igreja. E a eleição de um Papa sul-americano? Como é que foi para o senhor isso? Porque quando se deu o conclave, muitos falavam que o Dom Odilo Scherer era um favorito, o italiano Ângelo Scola era outro favorito, e acabou se elegendo o Jorge Bergoglio, que é da Argentina. Como é que foi para o senhor essa eleição? Foi emocionante. Eu confesso que na hora que eu vi o anúncio, talvez por aquela coisa que a gente traz contra o argentino, veio uma ideia aí. Será que vai ser um homem duro, um homem fechado, um homem extremamente conservador? Porque eu não conhecia a fama do cardeal Bergoglio. E quando a gente começou a ver, nos primeiros dias, e já no primeiro momento dele, isso foi surpreendente. E foi uma coisa, assim, muito positiva. Eu acho que trouxe alegria. Nós nos sentimos, assim, muito mais próximos do Papa ainda, pelo fato dele ser latino-americano, pelo fato dele ter um jeito muito parecido com o nosso jeito brasileiro. Por que o senhor acha que os cardeais escolheram o cardeal Bergoglio? Tem algum motivo? Eles querem abrir mais a Igreja para essa parte, reforçar um pouco essa parte que é bem mais católica do que as demais do mundo? É bem possível. Eu acho que a Igreja na América Latina, ela tem um caminhar diferente do que é na Europa, e talvez na África também. E ela tem muito a oferecer. Então, a experiência do cardeal Bergoglio, como o cardeal, o arcebispo de Buenos Aires, o jeito dele, esse jeito simples, esse jeito aberto, isso eu acho que era uma necessidade da Igreja nos últimos tempos. Para dialogar melhor com o mundo, para acolher melhor as pessoas, hoje se fala muito que uma palavra de ordem na Igreja é o acolhimento. E isso o Papa Francisco tem feito muito bem. Então, eu penso que foi isso que motivou os cardeais. Uma abertura, uma alegria, uma espontaneidade, um acolhimento, que eram muito necessários nesse tempo. E o fato dele ser jesuíta também influenciou? O que tem a melhorar nessa gestão dele sendo jesuíta como Papa? É difícil dizer, porque o que se passou dentro do conclave, o que foi conversado lá, a gente não sabe, né? Mas eu creio que o fato de ser jesuíta seja o mais importante. Mas o fato dele ser como ele é. Isso é que deve ter sido o fato preponderante para se escolher a ele como Papa. O que se diz é que na outra eleição, quando foi eleito o Bento XVI, e ele já foi bem votado. Já era um nome pensado, então, para esta função. Então, agora veio. E é interessante que a imprensa não falava do nome dele. Você citou aí que falava dos brasileiros, falava de italianos. Mas isso realmente mostra que eram especulações populares, mas que os cardeais não estavam com esse pensamento. E aquilo que eles pensavam, eles não falavam também. Inclusive, não havia muito diálogo com eles nesse momento. Tem aquela frase, né? Quem vai para a eleição como Papa, volta como cardeal. Como cardeal. E eu acho que isso é verdade. Porque o que os cardeais pensam enquanto representantes da igreja é muito diferente do que nós pensamos enquanto estamos aqui fora e daquela visão mais limitada que nós temos das coisas. E a escolha do nome Francisco? Como é que foi para o senhor essa escolha? Jesus não escolheu mulheres como apóstolas, mas havia um grupo de mulheres que faziam parte ali da vida dele. E é interessante lembrar que o Evangelho ressalta que as mulheres foram as primeiras anunciadoras do Evangelho.